Como último ato, meus irmãos, deste culto, hoje nós estamos lançando aqui na igreja o livro Breve História da Igreja Presbiteriana em Goiás. Foi fruto de 12 anos de pesquisa. Eu fiz uma viagem ao sudoeste goiano, fiz uma viagem ao médio norte goiano, li muito livro de ata, que são livros bem antigões mesmo, conversamos com muitas pessoas, entrevistamos filhos de missionários, e foi um negócio complicado. Isso aqui custou o meu doutorado, para os irmãos terem uma ideia. Eu desisti do doutorado para terminar de escrever esse livro. Senão não dava conta. Tinha que ler 5 mil páginas para o doutorado e umas 3 mil quase toda semana para achar alguma coisa para esse livro. Mas por que chama Breve História da Igreja Presbiteriana em Goiás? Você vai ver logo no prefácio que tem certas áreas, regiões do Estado que eu não fui. E que, mais para frente, nós vamos precisar visitar essas áreas. Por exemplo, eu não fui no sudeste goiano, onde, por exemplo, nós temos a igreja de Goiandira, que é uma das mais antigas de Goiás, e eu não fui nem lá, nem a foto da igreja eu tenho para poder mostrar aqui neste livro. A igreja foi fundada, se eu não me engano, em 1927. E está lá, a igreja funcionante e operante. Eu não fui com bastante empenho na região noroeste do Estado. Fui em Itapuranga, batei com a cara na porta, porque o livro de atas da igreja Itapuranga foi roubado e toda a história da igreja foi junto. E eles não tinham nenhum histórico lá para poder a gente copiar ou pesquisar para constar nessa área da nossa região. O livro é dividido em cinco partes. A primeira parte são quatro fatores que trouxeram o presbiterianismo para Goiás. O trabalho dos co-portores bíblicos, aqueles que vendiam Bíblia de porta em porta. Eles vieram antes dos missionários, eles vieram preparar o caminho para os missionários. Depois, o ministério do reverendo John Boyle. Eu falava Boyle, agora aprendi lá no Supremo Conselho, que é Boyle. Ele foi o primeiro missionário a andar por aqui em 1884. Fundou a igreja de Lusiânia, que em 1903, no cisma da IPB, foi para a igreja independente, e Goiás ficou sem presbiterianismo por um tempo. O trabalho das missões... Aliás, a aprovação do documento Modus Operandi, em 1917, que estabeleceu a postura de como as agências missionárias norte-americanas trabalhariam aqui no Brasil, juntamente e em cooperação com os presbitérios brasileiros. E, por fim, o trabalho das missões norte-americanas, a missão Brasil Central, que trabalhou principalmente no sudoeste goiano, no nordeste de Goiás, na região de Brasília. E da missão oeste do Brasil, que veio de Piracanjuba, passou por nós e subiu até Tocantinópolis, que naquela época era Goiás. E deixaram um legado maravilhoso para nós aqui. E muitos irmãos aqui, nessa noite, conheceram e foram frutos diretos do trabalho dos norte-americanos aqui na nossa região. Depois, em uma segunda parte, que trata de livros de atas. São os históricos que estão escritos nos livros de atas das igrejas. A construção da igreja determina que, quando uma igreja é organizada, seja escrito um histórico de como o trabalho começou e como ele se desenvolveu até a organização. Então, eu publiquei aqui 42 históricos de igrejas até a sua organização. Desde 1942 até 1980. E aqui tem uma das grandes falhas do livro, porque eu copiei o histórico até a organização. Então, a igreja de Rio Verde tem a sua história só até 1944. De lá para cá, eu não contei a história da igreja de Rio Verde, porque eu só transcrevi o histórico que está na ata de organização da igreja. E várias igrejas foram assim. Eu pedi para vários pastores, olha, manda aí o histórico e uma lista dos pastores até hoje. Alguns mandaram, eu publiquei. Alguns não mandaram, eu não publiquei. Alguns mandaram sem eu pedir, eu publiquei assim mesmo. Por isso que o livro foi ficando grosso, ficando grosso, ficou do tamanho que ele está. A terceira parte, eu falo um pouco sobre os sínodos e os presbitérios. Mais descritivamente. Depois, eu estabeleço aqui alguns históricos de algumas organizações. O IP, o Samuel Grande já está aí, o Hospital de Rio Verde, o Hospital Evangelico de Anápolis, que, embora não seja da IPB, o James Funston se tornou presbiteriano, então, nós ligamos a história dele à da IPB depois que ele veio para a nossa denominação. E o APC, o ABE, o ABBA e o El Rancho, que a nossa cidade conheceu. E quem foi curioso foi andar lá nas ruínas do antigo El Rancho, que está no meio do caminho para as cachoeiras. Foi ali que tudo começou. E aqui eu falo até que quase que ali foi uma das fazendas, fontes novas que a missão gostaria de estabelecer. E, por fim, eu coloquei aqui umas 15 biografias selecionadas. E a primeira delas é a biografia do pastor a quem eu dediquei em memória o livro que é o reverendo Valdemar Rose. Valdemar Rose foi evangelista em Goiás desde 1940. E ali na região do Vale de São Patrício, ele praticamente plantou todas as igrejas presbiterianas que tem lá. Umas 15. Na década de 40. Eu vi o nome dele pela primeira vez na ata da primeira igreja de Uruaçu, que foi escrita pelo Ricardo Taylor, o pai de uma pessoa que daqui a pouco eu vou apresentar para os irmãos. E depois eu li de novo o nome dele nas atas da igreja de Rubiataba. E li de novo o nome dele nas atas da igreja de Goianésia. E aí eu aprendi no seminário que quando o pastor assume uma igreja, ele deve ler todas as atas da igreja. Eu estou com uma carga grande aqui na Vila Nova, porque são 75 anos de atas para eu ler. Para você conhecer a história da igreja através das decisões do conselho. E aí eu li Valdemar Rose fundou a igreja de Uruaçu, a primeira e a segunda. Fundou Rubiataba, fundou Valdelândia, fundou Crixás, fundou Porangatu, fundou Nova Glória, fundou as duas de Goianésia. Aliás, fundou a primeira de Goianésia. Esteve atuante na transferência de Niquelândia para a Missão Oeste. Fundou a primeira igreja de Brasília, em 1956. Quando, em 1995, o nosso presbitério resolveu honrar pastores antigos, eu entrei com um documento pedindo uma honraria para Valdemar Rose. Tinha 15 dias que ele tinha falecido quando eu apresentei esse documento. Eu tive o privilégio de entrevistar o filho dele para esse livro e colocar a biografia dele aqui. Muita gente não sabe quem foi Valdemar Rose. Agora saberá. E eu cito, para terminar essa parte, uma frase que ele escreveu numa carta que ele enviou para a Francis Esser, no Ibel, em 1973. Ele disse que, em 1938, quando ele estava servindo lá no interior de São Paulo, se não me engano, em Limeira, ele recebeu um convite para ir numa conferência no Ibel da missionária Francis Esser. E ela disse, venha para participar e fique para estudar. E ele disse que foi para participar da conferência anual que tinha lá no Ibel, todos os anos, e se matriculou e fez o Ibel e foi um dos primeiros missionários evangelistas que a Missão Oeste do Brasil trouxe para Goiás no início de 1942. E ele, então, escreveu na carta para a Francis Esser, quando eu vim para participar e fiquei para estudar, a senhora abriu, diante dos meus olhos, uma grande clareira. e eu andei por ela e fui feliz. Em 1942, Valdemar Rose foi em direção à Nova Glória. Ele foi a cavalo, saindo de Séries. Ele chegou em um determinado lugar que não tinha mais para onde o cavalo ir, porque a mata era muito fechada. Ele deixou o cavalo, pegou a sua Bíblia, pegou um facão e saiu cortando a sua passagem até que ele viu uma cidadezinha, Nova Glória. Ele plantou a igreja lá. O que a senhora fez por mim abriu uma clareira diante dos meus olhos. Eu andei por ela e fui feliz. E o resto da história você tem que comprar o livro para ver que vale a pena. Eu queria chamar aqui à frente, se fosse possível, a nossa irmã Rebeca Taylor, ela está aqui para fazer uma oração para a gente consagrar essa obra para o serviço da igreja. Rebeca Taylor foi uma das pessoas que mais me ajudou com esse livro e ela nem sabe o tanto. O pai dela sabia fazer uma ata como ninguém. A ata mais comprida que tem aqui nesse livro foi o pai dela que escreveu. E a biografia com mais riqueza de detalhes e a biografia dele foi ela que escreveu. Eu não conheci nenhum missionário norte-americano a não ser Ricardo Taylor. Aquele dia lá no acampamento, talvez você nem se lembre, lá no APC. Eu estava em Uruaçu, o Revenho Delci disse, olha, tem um casal de missionários lá em Séries que eu quero visitar, você quer ir comigo? E nós fomos. Foi quando eu conheci o Ricardo e a Rebeca e conheci o único casal de missionários da Missão Oeste toda a minha vida. E a biografia dele está aqui. A senhora consagrando essa obra? Vamos ver. Pai querido, nós te louvamos porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O Senhor é o nosso Deus que deu o Seu único Filho em nosso lugar para que pudéssemos ter a salvação. Te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E todo esse trabalho do Hélio que o Senhor abençoou, deu dedicação a ele. Obrigado, Senhor. Obrigado porque conhecemos a Tua Palavra e podemos conhecer um pouco da história daqueles que trouxeram a Tua Palavra até a nós. Guarda-nos, Senhor. Usa-nos para a honra e glória do Senhor. Faça com que as nossas vidas sejam realmente para o Senhor e só para o Senhor. Que o Senhor esteja abençoando cada um aqui com a Tua bênção, com a Tua paz e nos levando embora na Tua paz, Senhor, para que essa semana possamos ser sal e luz a todos aqueles ao nosso redor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus. Amém.